O Rio Grande sofre com o descaso com a saúde. Os governos nada fazem. Só em Porto Alegre, quase 100 mil pessoas esperam uma consulta com o especialista. Basta saúde em primeiro lugar. Como disse Lucena Genro, a saúde estar em primeiro lugar é uma exigência em todo o Estado. Para isso, é preciso governos comprometidos com o povo. Juntos, podemos. Compartilhe a mudança. Você tem opção. Pessoal.